E aí, essa semana eu queria comentar com vocês que eu atendi uma menina de 26 anos, muito linda, só que ela me perguntou o seguinte, Anelisa, quando é que eu devo começar a fazer toxina? Quando é que eu devo começar a fazer preenchimento? Porque as minhas amigas todas já estão fazendo boca, muitas meninas de 20 e poucos anos já estão fazendo toxina e eu queria entender um pouco, será que eu estou atrasada? E aí, eu expliquei para ela. Na verdade, não existe uma fase ou uma idade ideal para você começar a fazer algum tipo de procedimento. Isso vai depender muito se a sua pele é uma pele mais fina, uma pele mais firme, se você é mais clarinha ou mais morena, se você tomou muito sol na vida, fumou, se expôs muito a poluentes, a estresse. Às vezes, eu tenho aqui meninas de menos de 30 anos que tomaram muito sol, tem olhinhos claros, que não usaram óculos escuros e que já precisam, sim, começar a pôr uns pontinhos de toxina por causa de formação de ruguinhas ao redor dos olhos, que nós chamamos de pé de galinha, mas tudo com muita sutileza e muita naturalidade. Então, não é porque a sua amiga fez, não é porque aquela artista de Hollywood que tem 18 anos e pôs um bocão, ou aquela blogueira que diz que é o máximo fazer um preenchimento e ela tem 21 anos. Não é assim. Olha no espelho, vê como você se sente, mas olha para o seu rosto com um olhar amoroso. Eu sempre digo isso para minhas pacientes, não comece a se colocar defeito. Olha o conjunto do seu rosto. A gente pode melhorar alguma coisinha? Pode. Podemos começar precocemente. Se você colocar um pouquinho de toxina antes dos 30 anos, se for necessário e for bem indicado, você está retardando o seu envelhecimento. Não tem nada de errado com isso. Mas não faça nada porque você acha que tem que fazer. Porque a blogueira te disse que tem que fazer ou porque a sua amiga está fazendo. Olha o seu rosto, conversa com o seu médico e veja se está na hora de fazer algum pequeno ajuste. bem natural, bem delicado, bem sutil. Porque isso que é o bonito da juventude, né? É a beleza natural. Eu penso assim. Eu acho que é o bonito da juventude, né? Eu acho que é o bonito da juventude, né? Eu acho que é o bonito da juventude. Eu acho que é o bonito da juventude, né? Eu acho que é o bonito da juventude. Eu acho que é o bonito da juventude. Eu acho que é o bonito da juventude. Eu acho que é o bonito da juventude.